Música Wilson, que firma você está aqui representando nesse dia tão maravilhoso? Eu sou de Cascavel, o pessoal aqui de Cascavel, a gente veio aqui prestigiar esse evento da Olinda e do Dornelis, um evento maravilhoso, aqui estão empresas selecionadas, para nós é muito gratificante estar aqui prestigiando esse evento. Tá, e o que você me diz assim, você sabe que a pesquisa da Olinda e do Dornelis é uma pesquisa de muita seriedade, é um trabalho realmente escolhido, são muitas pessoas que sabem fazer pesquisa por toda a Foz do Iguaçu, e só vem aqui quem realmente foi o melhor do ano, você acha que, o que você deseja a ele, a Olinda e o Dornelis, nesse próximo ano? É muito sucesso, é um casal maravilhoso, um casal sério, eu acompanhei a pesquisa, uma pesquisa séria, realmente as pessoas que estão aqui foram escolhidas, realmente, pelo povo, sabe, eu acompanhei realmente, então a pessoa pode ter certeza que ela está aqui por merecimento mesmo. Voltamos com muito mais. Música 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 Música